Agora gente, vamos falar sobre um outro assunto que é balé terapia. Já escutaram aí essa palavra? Pois é, né? É o balé como terapia, balé como autoestima, inclusive aí para várias idades, não só para as crianças. Estou aqui com a professora, psicopedagoga, pedagoga, coaching, enfim, tudo isso. Seja bem-vinda, tudo bem? Prazer, obrigada. Prazer, viu? Antes da gente falar da tal da balé terapia, vamos fazer o nosso tradicional passeio via WhatsApp. O pessoal de casa está me pedindo, 11942589183. Sua participação aí sempre muito importante aqui para a gente, então venham aqui comigo. Estou aqui com o meu ex-telespectador, é fiel mesmo e nos acompanha diretamente do Paraguai. Renata, eu sou seu fã número 1, Célio Ferreira, na companhia no Paraguai. Obrigada, beijos, Anjinha linda. Beijo. Estamos aqui então com o 34, vamos daqui e aí a gente vai subindo o nosso telespectador, o Wilson lá de Iberaba, Minas Gerais, natureza, é tudo de bom, também acho. Boa foto para a gente apresentar aqui na nossa previsão do tempo. Obrigada, pessoal de Iberaba, 47, Jaraguá do Sul sempre aqui com a gente. Obrigada, beijo para vocês de Santa Catarina, 41, temos ali na sequência. Bom dia, Renata, eu assisto todos os dias o teu programa, é muito bom, principalmente no horário. E o Elcio de Serro Azul, Paraná, obrigada, beijo para vocês, 73, vai aí aqui com a gente. Bom dia, meu nome é Carlos, gosto muito da apresentadora. Obrigada pela companhia aqui no Bem da Terra, 15, interior de São Paulo, o pessoal de Itaó, que é São Paulo, o Alan do Sudoeste Paulista, abraço para todos os telespectadores. Olha que linda a foto também para a nossa previsão e para a nossa caneca para concorrer, né? A caneca mais famosa do Brasil e do mundo aqui do programa. Essa aqui é a balsa atravessando aí a travessia Rio Ribeira, divisa de São Paulo com Paraná. Obrigada, Alan, pelo registro lindo aqui para a gente. Vamos ali para o código 11. Bom dia, meu nome é Sérgio, de São Miguel Paulista. Gostaria de saber se o chefe Danilo Gourmet já passou. Passei atrasado para ver o trabalho e gosto muito do programa. Tá chegando, o próximo bloco tem gastronomia com prato italiano premiado, viu? É um prato brasileiro premiado lá na Itália. Olha, gente, é um bacalhau que aí é marinado no café e diz que vai sair uma delícia esse prato. Saiu mesmo que ganhou o prêmio e a gente vai ensinar para vocês. Então a gente sai de São Paulo e vai para o Nordeste no 84. Bom dia, Renata. Acho muito legal acordar assistindo o Bem da Terra com você. Obrigada. Beijo para o Edivaldo do Rio Grande do Norte. Código 12 aqui com a gente também, interior de São Paulo. Por favor, quero um brinde do programa. Tá aí o registro, então, do pessoal aqui do interior paulista. Faça como esses telespectadores, participe aqui com a gente, mande seu recado, mande sua foto, mande seu comentário, faça seu pedido de música. Enfim, participe de alguma forma aqui do nosso Bem da Terra. Só relembrando, né? Muita gente, às vezes, pega o programa no meio, como a gente vê ali o telespectador ou não sabe se já foi e tal, entrevistado ou ainda não. Vocês aí de casa já sabem que o programa completo fica lá no nosso site, tvterraviva.com.br. Vai ali na área de acesso ao programa, tem lá o Bem da Terra e aí você acompanha todos os blocos, tá bom? Na íntegra. Lá na nossa página no Facebook, a gente sempre coloca também os destaques de tudo que aconteceu aqui no programa. E lá na minha página, Renata Maron, sempre coloco aí um pouquinho dos bastidores. Agora tem um pouquinho da entrevista no intervalo com os artistas. Tem também as fotos. Enfim, essa é a nossa forma, a nossa ferramenta de comunicação com vocês aí de casa, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a dança, sobre a espécie de balé-terapia. Tô aqui, ó. Balé-terapia. Eu não fiz balé, fiz jazz, viu? Você fez? Me achava um pouquinho desajeitada, que eu sou muito assim, né? Mas será que eu vou ter essa postura do balé? Você sabe que tem uma história, né? Toda menina teve contato com a dança em algum momento da vida. Sim. Seja o balé clássico, seja o jazz, seja... Teve, né, esse contato. Exatamente, tive o jazz, que tem aí um pouco das nuances do balé também, né? Tem, tem, tem. Me fala uma coisa, balé-terapia, né? O que seria de fato, assim? Então, balé-terapia é o seguinte, é o mais puro balé clássico mesmo, só que é um outro tipo de balé. É um balé voltado já para as pessoas adultas. Porque quantas pessoas, quantas mulheres não teve já esse sonho de querer ser bailarina, né? De ter feito balé ou pelo percaço da vida não teve. Não teve oportunidade. Ou pararam, não conseguiram e ficaram só com esse sonho. E aconteceu muito, né, nos últimos tempos de muitas mulheres mais velhas... Muito. É, entrarem nos cursos, enfim, a se aperfeiçoarem e irem bem aí nessa história. É, então, agora, agora o balé clássico mudou muito, né? Agora o balé é para todas. É para todas, é para todas as idades, não tem mais limite de idade. Eu tenho mães, tenho um monte de mães que fazem, que conseguiram até se formar no balé, acredita? Que legal. Então dá até para ficar na pontinha do pé depois de velha? Dá, dá, dá. Eu conseguiria. Conseguiria. Jura, Júlia? Vou te dar um exemplo, né? É, eu tenho milhares de exemplos, não é um só, né? Sim. Mas o último, mais recente, que a gente dançou no Teatro Gazeta dia 21 agora. Sim. E tem a Alessandra, que é uma aluna nossa, e ela, até filha do Rony Vol, e ela tem quarenta... Ah, não sei se você pode dizer... Ah, desculpa. Bom, enfim. Desculpa, Lê. Ué, desculpa, Lê. Ah, não tem problema. Eu acho que ela vai até gostar. Ela entrou na ponta, gente, faz um mês que ela entrou na ponta. Então, assim, o balé para ela renovou, foi um renovo na vida dela. Sim. E de todas as mulheres que procuram isso, né? Gente, eu estou aqui para falar que pode sim, você pode. E me fala, e os homens também? Também. Também, também. Não é mais... É que assim, né, Renata, a gente está no Brasil, né? Então, assim... Ainda tem muito preconceito, né? Ainda tem. A gente superou, o balé caminhou bastante, a gente está lá na frente, mas ainda tem sim. E essa pegada do terapia junto com o balé clássico é por conta até da minha formação mesmo, né? Sim, aham. Eu sou especialista em inteligência emocional e coach também de inteligência emocional. E eu uni as minhas duas profissões, o balé clássico, que eu sou bailarina desde os 5 anos de idade, já tenho a escola companhia há 30 anos. E eu uni uma coisa com a outra e nasceu o balé terapia, né? E realmente a autoestima da mulher. Isso que eu ia te perguntar, né? Muita gente procura através de alguns meios, e hoje vem sendo muito difundido também, através da dança, né? A dança como uma válvula de escape, a dança como algo positivo. E como a Sely falou, em qualquer momento da vida, gente. Às vezes, ah, não, eu acho que eu sou desajeitada, acho que eu não tenho tendência pra isso, pra aquilo. Não, de repente você se acha no balé realmente e descobre ali que, de repente, óbvio, você não tem aquele talento nato, não vai aí se apresentar nos grandes teatros mundiais. Mas isso, pra você, assim, é um renovo, é uma nova forma de vida e as pessoas hoje em dia precisam disso. Precisam ter um momento pra descarregar suas emoções, né? Que tá tudo tão turbulento, que se você não tiver algo pra você respirar, você acaba, assim, atropelando, né? E aí causa ansiedade, depressão e por aí vai. E o balé, ele é uma atividade, é uma arte, só que ele é uma atividade física também. Então a gente trabalha as duas coisas. A gente trabalha o corpo em si, porque, gente, balé dói, tá? Balé tem que fazer abdominal, tem que fazer o monte. Tem a saúde também envolvida, né? Como você fala, então, lógico, ajuda na autoestima, mas ajuda também na nossa parte física, que é maravilhosa. Na parte física, de manter. E aí o balé trabalha as duas coisas, ele trabalha o físico e o emocional também, né? Você sabe que a gente tem os dois lados do cérebro, né? O esquerdo, que é a pura razão, que é o racional. E o cérebro, do lado direito, que é a emoção. E o balé trabalha muito essa parte da emoção. E a emoção está conectada, que é o nosso cérebro direito, direto à autoestima. Então não tem como, gente, você ir pra uma sala de balé e sair triste. Não tem como você não fazer atividade, porque tem gente que não gosta de pra ir na academia, só malhando. Então você tem que buscar essas novas alternativas, né? Onde você, de repente, se encaixaria. E quem sabe, talvez no balé, você não ache essa oportunidade de vida, né? Essa coisa que pode mover você, inspirar você. E nesse início do ano, como eu venho falando, muita gente acaba aí lotando os cursos, as aulas, né? Acontece. Assim, início do ano, você é aquela coisa, vamos precisar começar isso, 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 isso. Acontece. Eu falo, tem que começar, continuar, né? Começar e continuar. Não ir começando um monte de coisa e não terminando nada, né? É, você sabe que lá... Porque a gente tem essa tendência, às vezes, né? No começo de ano, né? Mas você sabe que lá na companhia, todo mundo que começa, segue em frente. É raro uma pessoa começar, porque a gente trabalha no lado emocional. Ou é uma, duas vezes por semana? Duas vezes uma hora seria o ideal, assim, pra se manter. No mínimo, duas vezes por semana, uma hora de aula. O que é tranquilo, a gente acaba achando um espacinho na agenda, né? Todo mundo tem, né? Com certeza. E me fala uma coisa, redes sociais, a internet, a tecnologia, também te ajudou a você inspirar, ajudar outras pessoas, Celie? Com certeza, né? Porque hoje em dia, gente, a gente tá na internet, não tem jeito, né? A gente tá no canal do YouTube, a gente tá no Insta, a gente tá no Face, a gente tá em tudo quanto é lugar, não tem jeito, né? Tem que tá conectado. Tá conectado. E isso daí ajudou muito, expandiu, isso ajudou ao balé, né? Porque as pessoas que estão em casa, todo mundo tem acesso ao Facebook, tem acesso ao Instagram, tem acesso ao YouTube, e aí vê uma publicação, vê e fala, nossa, mas olha, eu tenho idade dela, eu também posso. Se dá pra ela, dá pra mim também. Então, assim, aquela vontadeinha que tá lá, aquele sonho que tá lá, escondidinho, dá pra resgatar esse sonho, né? E elas veem isso através das redes sociais, e aí isso inspira muito elas, o que nos ajuda muito. E tem, assim, você contou aqui uma história, né? Tem outras histórias de crianças, de retornar pra você, enfim, ah, eu estou adorando, tal. Todo dia, assim, acaba sendo uma história nova, um contato bom, assim, que também te fortalece a continuar com esse trabalho? Todo dia. Pra você ter uma ideia, como a escola já tem 30 anos, hoje eu costumo dizer que eu tenho netos de balé. As minhas alunas bailarinas hoje trazem as filhas. Que legal. Então, eu dei aula pra mãe, agora eu dou aula pra filha. Falo, gente, aproveita, a tia já tem 50 anos. E o tempo vai passando também, né? O tempo passa pra todo mundo e pra mim também, né? Bisneto, já não sei, gente, já não garanto. Sim, mas aí é bom que acaba sendo uma tradição mesmo, né? Que a mãe gostava e passa pra filha. Passa pra filha. E é muito legal. Isso hoje em dia, olha só, os pais estão bem mais conectados à escola também, sabia? Maria, eles estão sentindo isso, né? Esse bem-estar pra filha e a gente acompanha o crescimento da criança, né? Isso, até você falou dos pais participativos, o diretor Charles aqui tá me passando no ouvido, ele falou assim, olha, vou levar a Maria pra dançar, que é a filhinha dele. Pode fazer a Maria. Mas a gente vê que realmente isso, né? Eu escutei na rádio também recente em relação à participação da paternidade hoje, né? Hoje os pais muito mais próximos, muito mais envolvidos com as atividades dos filhos, enfim. Ter uma participação mais ativa mesmo, né? Isso vem acontecendo, imagino que lá na escola também, essa participação dos pais, assim, participando, querendo saber, ai, ai, minha filha, como é que foi hoje? Tem tudo isso, essa troca que é muito interessante, né, Sali? Com certeza, eu tive até, não sei se tá terminando de eu contar uma breve historinha. Dá, dá pra contar. É, que me chamou muita atenção em 2017, a gente tava numa reunião de coaches e tudo mais, e tinha uma pessoa, assim, um empresário, que ele, ele era, é um empresário de faculdades lá de Santa Catarina, tudo ele tinha que estar presente, ele não estava presente naquele dia. Sim. E todo mundo falou, nossa, mas, né, uma pessoa, massa, celebridade, quase, né? E aí no domingo ele apareceu. É. Qual foi a minha surpresa quando ele começou a falar, eu falei, gente, desculpa eu não ter vindo aqui, porque no sábado eu fui pra apresentação de balé da minha filha. E aí todo mundo ficou, tem pessoas que falaram, nossa, mas ele deixou um compromisso desse pra ir pro balé. Mas ele falou, olha, eu continuo e eu vou explicar por quê. É, ele tem um amigo que o avião que caiu do Chapecoenses, teve um sobrevivente, né? Que ele, a filha dele ia fazer uma apresentação de balé antes do acidente, e a filha dele pediu pra ele, pai, vai na minha apresentação de balé. Gente, eu tô arrepiada, gente, eu tô arrepiada nos pés até aqui, olha. E aí ele pegou e falou, filha, eu tenho que trabalhar, não dá pra eu ir. E ele foi trabalhar, e a filha foi pra apresentação de balé e o avião... E no meio dos escombros, ele lembrando de noite, ele não sabia se tava vivo, se tava morto, tinha peste, tinha braço, tinha coração, o que que ele... se ele tava nesse mundo, no outro mundo, mas ele lembrava do pedido da filha. Olha que emocionante, né? E ele... e a narrativa dele era como eu queria estar lá. É. Né? E aí ele contou pra esse amigo, e aí esse amigo, é, amigo nosso que... que tava narrando isso, ele falou, gente... Gente, eu vou na apresentação de balé da minha filha, seja em que compromisso for da minha vida. Que maravilha, né? Porque a gente não precisa... E aí eu falo pra vocês, gente, a gente não precisa perder o amor da nossa vida, os amores da nossa vida. A gente não precisa perder pra saber o que que a gente tinha, era o que a gente mais precisava na vida. A gente não precisa perder. Sim, exatamente. A gente só precisa entender. Isso, e dar prioridade, né? E nesse lado seu de coaching também, você acaba dando esse norte pras pessoas, né? Lógico, existe a importância do trabalho, existe a importância profissional da sua carreira, mas o seu lado pessoal também merece muito cuidado, né? E às vezes a gente acaba deixando um pouquinho afastado em momentos extremos, é onde a gente tenta resgatar tudo isso, e às vezes acaba sendo um pouquinho tarde. Você sabe, Renata, que a gente tem oito pilares, a gente tem onze pilares da nossa vida. É lógico que se você falar, ah, eu vou equilibrar os onze pilares da minha vida, é difícil você equilibrar. Mas, gente, dentro do nosso possível nós precisamos disso. E dentro desses onze pilares está o que? A nossa saúde, está a nossa família, está a nossa, assim, a nossa vida empresarial, está o nosso trabalho, porque isso daí também é importante. Todo mundo sabe que a gente tem que manter, pai tem que manter casa, pai tem que manter filho, mas a gente tem que manter o equilíbrio. E, assim, aonde a gente foca, a gente consegue expandir. E se você focar na sua família, aquela hora é da minha filha, aquela hora do balé da minha filha. E esquecer do celular, esquecer de tudo, né? Agora eu vou trabalhar. Agora é o foco no meu trabalho, entendeu? Dá, gente, pra gente equilibrar tudo isso, viu? É, com certeza. A gente acha que é uma loucura, mas a gente consegue. E o segredo é isso, a palavra de ordem é equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio pra tudo na nossa vida. Equilíbrio. Bom, Celia, adorei você estar aqui com a gente hoje. Eu que adorei, obrigada. Adorei saber um pouquinho mais sobre essas aulas, né? Inclusive sobre a balaterapia hoje. Deixa o contato pra quem está em casa, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, enfim, tirar mais dúvidas, mais informações, pode ficar à vontade aqui. Tá, o Insta é Celia Carlos Cia Ballet. Nosso canal do YouTube é Celia Carlos Ballet Cia. No Face também a gente está com o Celia Carlos. Nosso site www.ciaballet.com.br 5011-3796. A gente está lá na Zona Sul de Abapara esperando por você. Tá bom. Quem sabe eu não passo lá um dia, viu? Pra conhecer o trabalho de vocês. Estou devendo aí a visita pra um monte de gente. Estou esperando, Renata. Obrigada. Seguinte, vamos fazer aquele passeio pelo nosso atalão. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri